Música 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 Poskar-para, sambu duk le, tu, sukthá, parbar chava Paskar-para, sambu duk le, tu, sukthá, parbar chava Saat-me-le-piakara, tum daag-mara, khul-ja-ve Saat-me-le-piakara, tum daag-mara, khul-ja-ve Be a feces me encará já, anjo a neca cana de chorar não há Be a feces me encará já, anjo a neca cana de chorar não há Anjo a cair Anjo a cair Música 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 Apeskar-parará, sabo-duk-le-lum, sukhtha-par-barça-va Tito-na-dê-ke, dan-or-dolat-na-hi-ta-ta-sa-va-ya Tito-na-dê-ke, dan-or-dolat-na-hi-ta-ta-sa-va-ya Apeskar-parará, sabo-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Moutiá me go ndil é caro, sunei jési kaya Moutiá me go ndil é caro, sunei jési kaya Pehli najar me ndil dê-dê-thi-thi-thi-mane-mane-dê-kaya Pehli najar me ndil dê-dê-thi-thi-thi-mane-mane-dê-kaya O que é isso? Amém.